Os sócios-gerentes estavam equiparados a trabalhadores normais. A verdade é que os sócios-gerentes só recebem a 60% e o trabalhador normal hoje no lay-off recebe a 100%. Eu continuo sem entender o que é que o governo do PS tem contra trabalhadores que vivem do seu salário e que juntaram algum dinheiro para montar o negócio que eles próprios gerem. Eu não compreendo o que é que o governo do PS tem contra estas pessoas. São pessoas que trabalham como as outras, têm o seu salário do seu trabalho e depois ainda puseram algumas poupanças para terem um negócio. Mas o negócio depois pagaria dividendos se tivesse lucros. Hoje nem tem lucros, não tem nada. Mas não compreendo. É uma perseguição. Eu acho que é um tabu ideológico absolutamente bacoco. Estamos a falar de trabalhadores, repito, como aos outros que ainda por cima puseram parte das suas poupanças, arriscaram parte das suas poupanças e ainda levam pancada por cima. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum.